E hoje eu queria falar de um assunto que está tomando bastante atenção do pessoal, que é como medir a gordura corporal em casa, no caso, sem o uso do adipômetro. No site, o emagrecerdiverso.com, tem um artigo sobre como fazer isso e eu notei que é um dos mais acessados do site. Então eu resolvi fazer um vídeo só para resumir e mostrar de uma maneira mais fácil como fazer tudo. Primeira coisa, existem várias formas de você medir a sua gordura corporal, certo? Tem aquelas balanças de bioimpedância que você só sobe nela, tem imersão em água, que é um negócio totalmente louco, tem a medida de dobras cutâneas que o pessoal faz. Esse é bastante preciso, porém precisa de uma técnica, precisa de uma certa habilidade para você conseguir fazer de uma forma precisa. E precisa do adipômetro. No site também tem um artigo mostrando como calcular utilizando o adipômetro. Mas eu sei que nem todo mundo tem, é difícil de achar. Eu quando comprei o meu, no Brasil, eu tive que pesquisar bastante e quando eu achei um pedaço de plástico e eu paguei tipo 100 reais. Então é caro. Mas assim, você não precisa saber exatamente com precisão a sua gordura corporal, se o seu objetivo é somente monitorar como é que está indo o seu peso magro, o seu peso gordo. Se você está ganhando músculo, você está perdendo gordura e assim vai. Então para isso é muito importante. O uso do IMC que está em todos os blogs, todos os sites, a Rede Globo, blá 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 blá, é inútil. O IMC leva em consideração a sua altura e o seu peso. Como é que eles vão saber a sua gordura corporal baseada nisso, certo? Eu, por exemplo, se eu colocar meus dados, minhas informações no cálculo do IMC, eu conto como sendo obeso. E até onde eu me lembro, eu acho que eu não sou obeso, mas tudo bem. Então beleza. A questão é o seguinte. Não importa o método que você usa, você pode usar o que eu vou falar aqui ou usar outro, mas sempre compare com o mesmo método. Mantenha-se, continue usando sempre o mesmo método. Não compare as medidas de um método com o outro. O importante é você perceber a variação que você tem de uma medida para a outra, certo? Então aqui o método que eu vou falar hoje, ele foi desenvolvido pela Marinha Americana. Ele é utilizado pela Marinha Americana, tá? Ele foi desenvolvido pelo Centro de Saúde Naval, se não me engano, americano. É utilizado pela Marinha porque ele é bastante prático e dá uma ideia bem melhor do que o IMC no caso. Então, e não precisa de adipômetro. Beleza, você pode fazer em casa. Tudo que você precisa de uma fita métrica. Então, vamos lá. Para você começar, para homens, você mede... Então, eu vou precisar da tua altura, certo? Só pegar minha colinha aqui para mim saber o que precisa. Ok. Então, você precisa da tua altura, a medida da tua cintura, na altura do umbigo, tá? E depois a medida do pescoço. Como é que o pessoal faz para medir camiseta, no caso? Logo abaixo do pomo de adão, ok? Você tem esses três valores, anota, ok? Depois o próximo passo. Para as mulheres, a mesma coisa. As três coisas, o pescoço, a altura e... E o... Aqui na altura do umbigo. E adicionalmente o quadril. Messa na altura que ele é o mais largo. Tá? Messa, anota os valores. Então, depois que você tem todos esses valores. Você coloca nessa fórmula simples aqui, que está aparecendo no vídeo agora. E pronto. Você tem a tua medida de gordura corporal. Ok. Agora, você não precisa ter três doutorados em matemática e dois em física. Para você conseguir calcular essa fórmula, certo? Então, para facilitar a vida, no site do emagrecerdivers.com Eu coloquei a calculadora prontinha. E você pode calcular tudo isso em apenas um clique. Então, eu vou mudar aqui. Eu vou mostrar para vocês na tela como fazer, tá? Apesar, é muito simples. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, então. Bom. Essa é a página do emagrecerdivers.com agora. Então, você chega aqui. Clica em calculadoras. Aqui, então, você tem todos os calculadores que você precisa na mesma página. É um calculador de IMC. O gasto calórico diário. Na referência, sempre tem o artigo, no caso, que você vai saber como fazer certinho, como interpretar. Aqui, como você calcular a porcentagem de gordura corporal utilizando o adipômetro. Aqui, ensina como, nesse artigo. Aqui, como calcular sem. Aqui, tem um artigo de como calcular sem o adipômetro. E aqui, o cálculo do seu peso ideal da forma mais correta possível, que também tem um artigo explicando. Então, vamos no nosso caso aqui. Calcular a gordura corporal sem o adipômetro. Primeira coisa, vamos pegar aqui, só um exemplo, então, esses valores. Altura, 170 centímetros, ou seja, 1,70 metros. Vamos ver a cintura, 90 centímetros. O pescoço, 42. Vamos dizer que é homem. Se for mulher, só clique em mulher e preencha o valor do quadril. Calcule a porcentagem. Aqui, você vai ver que deu 18%. Então, é isso. Em um clique só, você tem o seu porcentagem de gordura corporal. Beleza? Ok, voltando. Então, se vira que é muito fácil. Essa parte de calculador tem tudo o que você precisa. Todas as calculadoras numa só página. Então, é muito prático. Você pode usar para outras coisas. Consumo diário de calorias que você precisa. Inclusive, o IMC tem lá. Não sei para que você vai querer usar ele, mas eu coloquei lá também. Então, agora que você tem a tua gordura corporal, É fácil você saber qual é o teu peso magro e teu peso gordo. Ou seja, qual é o peso da tua gordura e o peso dos músculos, os ossos, etc. Então, você tem a tua porcentagem de gordura, certo? Então, é só você multiplicar pelo teu peso. Assim, você vai saber o peso da gordura. E se você pegar o teu peso total e diminuir o peso da gordura, você tem o teu peso magro, que no caso seria os músculos. Só com esses dois números você consegue saber se você está ganhando gordura, perdendo massa magra, o que não é bom, ganhando massa gorda, ganhando gordura. Então, isso é tudo o que você precisa para você monitorar o sucesso da tua dieta, o sucesso da tua reeducação alimentar. Ok? No caso... Ah, não sei se você sabe, mas no caso no site tem a página do desafio. É uma reeducação alimentar que eu gastei muito tempo fazendo. Coloquei um PDF com 25 páginas, construí uma planilha no Excel. Tudo certinho. Acho que a melhor forma de você começar, se você quiser mudar a tua alimentação, vai perder peso. Eu garanto, você vai perder peso, porque a única forma garantida de perder peso é com a reeducação alimentar. E lá tem todos os detalhes. Então, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Deixa eu ver o que mais. Ah, e o artigo novo do site que eu postei lá hoje sobre ração humana. Fui pesquisar para saber a verdade por trás disso tudo. E a gente se decepciona bastante com as coisas que a gente vê por aí. Mas tem tudo lá. Também outros artigos revoltados lá sobre por que você não vai emagrecer. Quer saber por que você não vai emagrecer? Dá uma olhada no site lá que você vai saber. E além disso, tem artigos super longos sobre tudo o que você precisa saber para você entender melhor como funciona o teu corpo. e perder de uma vez peso sem essas balelas, sem essas dietas que ficam te prometendo tudo. Sem produtos que você fica comprando, que não vai adiantar nada. Tem um método natural só que vai funcionar, é consistente. Você vai manter o peso depois. E não adianta. Para o resultado bom, você tem que ter um certo esforço e tem que ter a persistência. A maioria do pessoal tem uma fórmula mágica. Então, é assim que o pessoal ganha dinheiro. Explorando esse pessoal que é uma fórmula mágica. Então, aproveita e entra no site, assina o site. Eu não posto artigos muito frequentemente, porque eles são bem longos e demoram um pouco para pesquisar e botar tudo certinho. Mas assine lá, que assim que tiver um artigo novo, você recebe no e-mail. E, pô, já está agora na data de hoje, né? Então, dia 5 de maio de 2011, tem mais de 1.300 assinantes lá no site. O site não tem nem um ano ainda. E os acessos estão muito bons e, pô, nem imaginava isso. E tem a página no Facebook, você pode entrar. A comunidade no Orkut. Enfim, espero que tenha ajudado aí com essa informação de como medir a gordura corporal. De uma maneira fácil. Eu acho que é bastante útil aí para você medir o sucesso ou o fracasso da tua dieta, etc. Então, fica ligado. Emagrecer de vez, eu garanto sempre a informação de qualidade, a verdade nua, crua e clara, sem ser tendencioso e de graça. Ok? Até mais. Falou.